Gente, meus bengos, olha que coisa mais gostosa, olha que coisa mais gostosa, a Piracicaba me enchendo de amor, olha o cigano, gente, com essa chuva, mas tá uma chuva tão torrencial, e ele trouxe esse presente sensacional, quanto tempo faz, cigano, que você faz, as caricaturas tão perfeitas, eu posso chamar de caricatura? Pode, é uma caricatura mesmo, desde pequeno eu desenho, desde muito novinho, fui desenvolvendo sozinho, procurando textos, como eu tenho, estou fazendo agora sobre maquiagem, sobre tutoriais, buscando sozinho, eu sempre busquei arte, tudo eu sempre busquei sozinho, foi falta de recurso, a cidade não me ajudava em nada. Na verdade, eu percebo muito que a sua arte, ela vai nos detalhes, ela pega a aura da pessoa, ela entende as expressões, né, como é que você conseguiu chegar nessa perfeição, até a pintinha da tchaca, gente, como foi? Eu amo retrato, eu amo fisionomia, também é uma questão de ser cigano, o olho é a janela da alma, a gente enxerga quem é a pessoa, não só é uma fisionomia, ela explica quem é a pessoa, mas principalmente os olhos, mostra quem ela é e como é. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Como é o nome da sua drag queen pra gente procurar nas redes sociais? Trude Morgana, a drag queen cigana. Como eu procuro? Trude é como eu falo? Trude Morgana, aí ela é a única drag queen cigana, quem vai jogar no Google, vai aparecer ela primeiro. Trude Morgana, a drag queen cigana, presta atenção que ela é até moleira. Muito obrigado, Annelícia, adorei. Obrigado, eu.